Em casa, as bolachinhas que o Gael consome são veganas, para garantir que não tenha leite de vaca na composição. E na mamadeira, o leite que o menininho de 3 anos tanto gosta é de coco, preparado em casa pela mãe dele a partir do leite em pó da fruta. Isso porque a Thalita descobriu que o filho tem intolerância ao leite de vaca. Não dormia direito à noite, ficava remexendo, acordava, a gente ficava, Gael, você estava sentindo alguma coisa? Eu não sabia nem responder. A barriguinha ficava inchada, ou sentia cólica na barriga, reclamava. A Thalita percebeu que o Gael não se sentia bem depois de consumir leite de vaca, assim que começou a fazer a introdução alimentar do filho aos 6 meses de vida. Thalita, hoje o que te salva para poder manter essa boa nutrição do Gael é o leite de coco. Mas até chegar nesse ponto, você testou muitas alternativas? O que você tentou? A médica, a gente já tentou de tudo. Eu tinha uma mesa cheia de leites, várias marcas diferentes, mas nenhuma se adaptava a ele e ele continuava com as mesmas incômodos. A gente chegou a fazer exame de sangue, levei ele no alergista, só que mesmo fazendo o exame, não apareceu no momento. O médico falou para a gente repetir depois de dois anos, quando ele tivesse dois aninhos, para repetir novamente. Mas não dá um diagnóstico certo, assim, que pelo menos um dele não deu. A Sociedade Brasileira de Pediatria estima que 6% das crianças brasileiras sofram com alergia alimentar. E o índice sobe a cada década. Especialistas relatam que há 20 anos era comum atender um caso a cada três meses no consultório. Hoje os atendimentos de novos casos são semanais. Logo após a introdução alimentar, a criança pode evoluir com placas vermelhas pelo corpo, inchaço, escorrer o nariz, dar uma crise de falta de ar. Ou evoluir ali com intestino preso ou diarreia, sangramento nas fezes, aumento da cólica, um choro irritante. Tudo isso pode ser um sinal ali que aquele alimento pode estar causando uma alergia. O diagnóstico nem sempre é rápido. Alguns testes ajudam. Mas é preciso uma observação atenta dos pais e avaliação clínica de um médico. Um risco de anaflaxia quando tem uma alergia e já é mediada, quando a manifestação é imediatamente após a ingesta de um alimento, quando dois sistemas estão envolvidos. Por exemplo, pele, começa com placas, inchar e dá uma falta de ar ou perder a consciência, ou vomitar. Então aqueles sintomas, eles são sintomas que remetem a uma gravidade maior. Então imediatamente deve procurar uma emergência, um pronto atendimento. Entre os alimentos mais alérgicos na infância estão o leite de vaca, ovo, soja, trigo, amendoim, castanhas e frutos do mar. Mas a alergista e imunologista relata que os casos de alergia às frutas aumentaram bastante. Entre as causas desse aumento estão mudanças de hábitos e de estilo de vida, como a maior ingestão de alimentos ultraprocessados, industrializados, uso indiscriminado de antibióticos, pouco contato com a natureza, maior exposição à poluição e a redução do aleitamento materno. Para uma saúde saudável, uma vida saudável, é necessário a gente mudar os hábitos. A gente tem muito hábito de comer embutidos, enlatados, ensacados. Isso acaba destruindo a nossa microbiota natural do nosso intestino, do nosso estômago, que faz com que a nossa permeabilidade intestinal e digestibilidade seja prejudicada, aumentando a probabilidade de fazer um desequilíbrio e levar às intolerâncias e alergias alimentares. Então, como prevenção, a dica é sempre manter uma alimentação saudável, sem agrotóxicos, o mais natural possível e o mais diversificado possível. A boa notícia é que, na maioria dos casos, essas alergias passam e a criança volta a comer de tudo sem preocupação. Depois dos sete anos, geralmente, depois dos sete, se sumiu os sintomas, ela vai poder consumir normalmente. E hoje também a gente já tem enzimas que ajudam. Às vezes a criança tem uma alergia, mas a gente já tem a enzima que pode passar para aqueles momentos que a criança for consumir os alimentos. A nutricionista explica que, a partir do diagnóstico, é importante adotar um plano alimentar que ajude a combater os sintomas e garantir que a criança receba todos os nutrientes importantes para o desenvolvimento saudável. Consumir alimentos naturais, frutas, verduras, vegetais, alimentação de verdade, como a gente sempre fala. Descascar mais e desembalar menos. Essa é a dica de ouro. Descascar mais e desembalar menos.